Salve, salve tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai tá pegando o Haaland, mano. É lá ele, Deus é mais. Bom, o jogo tá dando aqui um Haaland G90 pra todo mundo, então geral vai pegar. Então, pra quem não sabe, esse Haaland aqui chegou 1 da manhã, mano, pra geral. E o Bellingham, se eu não me engano, chega no dia de amanhã, às 1h também, beleza? Então, fique atento aí no jogo aí, certinho que você tá pegando. Bom, vamos pegar aqui a cartinha, mano. Eu não sei se vem telão. Quem sabe vem telão pra gente, né? Bora ver. Ó, veio telão, mano. É Noruega, Atacante e o Manchester City e é o Haaland. Mano, essa carta aqui com certeza tá boa e eu vou usar demais, eu vou usar ele. Bom, bora ver aqui. Bom, veio o Masquerano junto com ele, mano. Bom, tropa, o Masquerano aqui, mano, eu não aconselho ninguém tá pegando e usando no Haaland, beleza? Eu indico vocês guardar, mano, pra tá usando uma carta G90 negociável, porque o Haaland é inegociável. Então, se você usar nele, você não vai poder vender e vai tá perdendo umas coisas. Porque a cartinha do Haaland tem 3 de perna ruim e 3 de finta. Então, aí vai de você, mano. Mas eu indico você guardar o Masquerano, beleza? Bom, o Masquerano aqui você pode até tá usando, mano, no time, tá ligado? No time titular, cara. Só pra tá esperando mesmo, cara. Uma cartinha até que legal, mano. Eu vou usar no time, beleza? Pra formação 4-3-3 com tensão. Pra X1, com certeza, vai ajudar muito, cara. Então, você pensa certinho o que você vai fazer com a cartinha, beleza? E, bom, aqui temos a cartinha do Haaland. Bom, ele tem 3 de perna ruim, como eu tinha falado. Mas isso aqui não vai atrapalhar em nada, tropa. Como vocês podem ver, as stats de finalização desse cara, mano, é um absurdo, cara. Tem força 92, combatividade 87, pulo 93, finalização 95, chute de longe 85, força do chute 94, posicionamento 96, voleio 89, pênalti 84. Aceleração é 81, pique 94. Então, é um atacante que vai ajudar você a subir de patente. Claro, se você saber jogar, né, com ele. Eu sei que geral não vai usar porque tem 3 de finta, mas eu vou usar com certeza, mano. Porque é uma cartinha legal, cara. E a gente tem que levar em conta que é um presente com um G90, mano. Imagina se fosse menos, cara. E eles vão dar um Bellingham amanhã, beleza? Então, usem essa cartinha, mano. Não faz desfeito da cartinha logo agora, cara. Vocês pegaram agora, mano. Usa, mano. Usa aí. Testa. E me diz o que vocês acharam na cartinha, beleza? Bom. Aqui temos o Haaland, como a gente ganhou. Bom, pelo jeito é só isso. E fique atento amanhã, cara. Porque vai vir um Bellingham geral 90 também pra geral. Bom, eu tô usando aqui o Álvaro Morata, cara. Então, eu vou tirar o Morata, mano. Vou colocar o Haaland, beleza? Coloquei o Haaland aqui no ataque. Vai ajudar bastante, meu time. Aqui tem o Zaha também. E com o vídeo que eu fiz mais cedo, mano. Eu peguei o Insigne, cara. Que eu vou estar colocando o time também titular. Pronto. O meu time ficou desse jeito aqui. Um G88, não subiu. Mas vai ajudar bastante. Se eu colocar uma Basqueira no meio de campo também vai aumentar bastante o G. Porque ele é um volante. E é isso, mano. Entra no jogo. Pega a cartinha do Haaland, cara. E vai usando aí, mano. Não faz desfeito da cartinha logo agora. Porque você pegou e você viu que tem 3 de fintas e tem 3 de perna ruim. Usa mesmo assim, cara. Vai ajudar bastante você aí no jogo. E é isso. Tamo junto. Esperem até amanhã pra pegar o Bellingham. Pra fechar seu meio de campo com aquela perfeição, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau! Tchau!